Oi, pessoal. Então, nos últimos vídeos a gente tinha falado um pouquinho sobre polimorfismo paramétrico, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre polimorfismo ad hoc. Bom, apesar de eu ter destacado que quando a gente fala de typeclass, de classes, de tipos em Haskell e de instâncias, que esse conceito não tem relação com o conceito de mesmo nome em orientação a objeto, é inevitável que a gente vá notar algumas semelhanças agora, conforme a gente for falando de polimorfismo ad hoc, mesmo porque o que as typeclasses permitem, que é o polimorfismo ad hoc, é muito parecido com o conceito de dynamic dispatch, né? Ou ligação dinâmica, que é tão presente em linguagens orientadas a objetos, por exemplo, né? Então, vamos começar esse vídeo fazendo um exemplo de uma typeclass, uma typeclass simples. Vamos implementar algumas instâncias para essa typeclass, e aí a gente vai discutir um pouquinho como que esse mecanismo está funcionando, tá legal? Então, vamos começar aqui. Eu vou definir o seguinte, vou definir uma typeclass que eu vou chamar de tipável. O que essa typeclass vai fazer? Dado um valor de um dado tipo, ela vai me devolver um string, e tem o texto dentro da string, né? Dizendo, ó, esse valor que você me passou é do tipo tal. É um inteiro, é um float, é um caractere, enfim, né? Então, para começar, a gente tem que definir a classe de tipos. Então, a classe de tipável, ela vai ser para um qualquer tipo A, e esse tipo A, ele vai ter que definir um método. Qual método ele vai ter que definir? O método nome do tipo, e dado um valor do tipo A, ele devolve um string, que é basicamente, qual é o tipo daquele cara, né? Lembrando, em Haskell, depois da compilação, todas as informações de tipos são apagadas, né? Esse processo é chamado de type erasure, né? Ou ele apaga os tipos. Então, durante a execução do programa, nós não temos mais a informação de que tipos são as coisas. Isso só está disponível durante a compilação. Um conceito semelhante acontece, por exemplo, quando você está trabalhando em uma linguagem tipo C, né? Em C, depois de compilado, os tipos, eles somem, né? Você não tem mais informações de tipos. Então, você não tem exatamente funcionalidades que se assemelham, por exemplo, a Reflection. Você tem linguagens como em Python, como em Java, né? Porque nessas linguagens com tipagem dinâmica, a informação de tipos, ela é mantida junto com a execução do seu programa, porque ela é necessária para determinar, por exemplo, qual método deve ser chamado de qual classe para um dado objeto e tudo mais, né? Em Haskell não existe isso, tá? A gente vai discutir daqui a pouquinho como é que funciona para fazer ligação dinâmica num contexto desse onde você não tem a informação de tipo associada, né? Então, vamos começar primeiro com o conceito de type class, criar algumas type classes para esse cara aqui. Então, definir aqui a classe tipável e que ela tem um método só que é o nome do tipo, que dado um valor de um tipo A, não sei qual é o tipo A, não coloquei nenhuma restrição nesse tipo A, e ali devolve uma string. Então, vamos criar uma instância de tipável para um número inteiro, por exemplo. E aí, o nome do tipo para o tipo inteiro é uma função que vai receber o inteiro, vou chamar aqui de X, e vai devolver uma string. String int, né? Eu nem estou usando esse valor aqui, eu vou colocar um underscore, um underscore significa don't care, né? Eu não ligo qual que é o valor desse, é só para ignorar esse valor, para deixar claro que o valor da resposta, né? A string que eu estou devolvendo, ela depende simplesmente do tipo desse valor, pouco importa o valor especificamente, se é menos um, zero, dez, né? E eu posso criar instâncias para outros tipos, né? Então, o tipo float, por exemplo, e nome do tipo igual float, né? Eu vou colocar só a escrita um pouquinho diferente para a gente conseguir diferenciar quando a gente for executar exatamente que isso aqui é uma string, não é o tipo exatamente, né? Então, eu vou colocar é um int, por exemplo, né? É um float, né? Que hora que a gente imprimir vai ficar claro. Vou criar uma outra instância aqui para double, por exemplo. Opa, tipável, double, e a implementação do tipo aqui é um double. E, finalmente, não só para colocar um que não é um número, né? É um caractere aqui, por exemplo, nome do tipo igual qual é um caractere. É... Opa, faltou aqui o parado. Bom... Opa. Instâncias... Muito bem. Então, com isso eu posso agora abrir o meu GHCI aqui e perguntar, por exemplo, nome do tipo de 5.0, por exemplo. E aí, eu, para tirar a ambiguidade, se isso aqui é um float, se é um double, eu vou colocar aqui um float. Ele fala aqui, ó, é um float. Ele está aparecendo esse 201 aqui porque ele está imprimindo sem levar em consideração o char set, né? Então... vou mandar ele imprimir o resultado do nome tipo 5.0. Pronto. Agora sim, ó lá, é um float, né? Se eu passar aqui esse aqui de cara do tipo double, é um double, né? Se eu passar aqui um número inteiro, por exemplo, ele está assumindo que é um double, né? Porque ele está assumindo o tipo, mas eu posso ver que é inteiro aqui. É um inteiro, né? E finalmente eu posso passar um caractere aqui, o caractere não precisa nem dizer qual que é o tipo. Ele vai falar um caractere, né? Então, como é que isso aqui está funcionando, né? Ele está determinando qual é a implementação do nome do tipo que ele vai chamar. Note que a gente tem várias implementações diferentes aqui. Baseando-se em um valor, né? E ele está... O valor, a gente só sabe em tempo de execução. Então, como é que ele faz para associar durante a execução quem vai ser chamado? E aí, a escolha da implementação ela é feita usando uma técnica bem simples que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho antes de como que isso funciona em outras linguagens, né? Então, por exemplo, em base de programação orientada a objetos, em particular aquelas que têm herança múltipla, né? Mas não precisa nem ter herança múltipla. Java, por exemplo, não tem herança múltipla, mas tem... você pode herdar de uma classe e você pode ter diversas interfaces que você implementa, né? E você chama um método ali para um objeto de uma classe específica. Como é que o método é escolhido, né? E aí, isso varia enormemente entre as linguagens. Java, por exemplo, que é o que a gente acabou de comentar, se existem dois... se existe só um método com aquele nome entre todas as classes que ele herda, ou, na verdade, da classe que ele herda, de todas as interfaces que ele implementa com o mesmo nome, o Java vai exigir que você indique explicitamente a qual você está se referindo. Em outras linguagens, isso não é bem assim, né? O Python usa um mecanismo bem elaborado, chamado linearização C3, que é até complicado de se entender para determinar qual é a implementação. Lisp, por exemplo, permite que você configure do jeito que você quiser. Você pode colocar a regra que você quiser para determinar qual é a implementação que vai ser chamada. Tem até um livro sobre esse assunto. R, por exemplo, ela coloca em ordem alfabética as superclasses e escolhe a que vem antes. Então, cada um escolhe de um jeito, né? Linguagens como, por exemplo, C++, para você ter esse tipo de coisa, você tem que declarar os métodos como virtuais, né? Basicamente, quando você faz isso em C++, o que você está dizendo para o compilador é, olha, para este objeto aqui, você vai precisar montar uma tabela, né? Em C++, se chama Vtable, né? Virtual Method Table. E você vai procurar nessa tabela, durante a execução, qual é a implementação que deve ser chamada especificamente. Em Haskell, a gente não tem isso, né? O tipo, ele é único, ele não muda, né? Você não tem uma hierarquia de tipos, como a gente já comentou nos vídeos anteriores, mas ainda assim, a gente precisa descobrir qual que é a implementação, né? Como que isso funciona? Então, vamos implementar um outro método aqui para deixar um pouquinho mais claro como é que esse processo funciona. Vamos dizer que eu vou criar uma função que vai determinar se o tipo que eu passei com o parâmetro é um tipo inteiro, né? Então, é um tipo inteiro se for um cara que for tipável, o a for um cara que é tipável, então eu coloco uma restrição de tipos, o a, eu recebo um a e devolvo um booleano, né? Só para poder fazer mais um tipo inteiro, né? Deixa eu criar uma instância aqui de tipável para integer. Que são inteiros com precisão arbitrária, né? O nome tipo aqui nesse caso é igual para facilitar o que eu quero fazer ali embaixo é chamar de int e de integer, né? Só para facilitar. Então, agora eu posso chamar essa mesma função aqui. Então, é um tipo inteiro? Então, essa função vai ser o seguinte. Isso tipo inteiro que recebe um valor que eu vou chamar de x e aí eu faço o seguinte. Qual que é o nome do tipo de x? se isso aqui estiver contido nessa lista aqui de inteiro ou integer então é um tipo inteiro. Então, eu recebo um valor x x tem que ser de um tipo que pertence à classe de tipo tipável dado esse valor eu pego o nome do tipo está aqui a implementação dos nomes dos tipos que a gente fez verifico se esse nome do tipo está contido nessa lista inteiro int ou integer se contiver é um número que é do tipo inteiro. Então, eu posso fazer agora assim, né? Vou recarregar perguntar esse tipo inteiro a 5 que fala true, né? 5.0 ele fala falso se eu falar vou passar um caractere aqui ele vai falar falso, né? Eu posso forçar inclusive o tipo aqui pra ser por exemplo um integer pra ter certeza qual é a implementação do nome tipo que eu vou chamar ou um próprio int aqui, né? Se eu disser aqui claro se eu disser um float isso aqui vai dar falso tá? Mas como que ele está escolhendo isso, né? Como que ele está escolhendo qual implementação ele vai usar? O segredo está aqui, ó nessa parte aqui e qual que é o pulo do gato? Aqui qual que é o truque? O truque é que isso aqui esse tipável a uma setinha ele vai se transformar durante a compilação na verdade em algo parecido com isso aqui Como assim algo parecido com isso aqui? Ele vai pegar e vai passar um parâmetro adicional a nossa função então a nossa função aqui a princípio ela recebe um parâmetro só, né? Recebe um parâmetro tipo A e devolve um booleano Mas aqui o que ele vai estar passando junto é um parâmetro adicional que contém um dicionário com os métodos tipáveis e são referentes ao valor do tipo A O que vai acontecer esse dicionário? Bom, se o A for do tipo float o dicionário vai ter lá dentro uma entrada nome e tipo que é essa implementação aqui se o parâmetro for do tipo double vai ter um dicionário que tem lá um valor nome e tipo que é esse é um double se for um caractere nome e tipo é um caractere então automaticamente quando a gente faz isso aqui a gente está implicitamente passando um parâmetro adicional a nossa função o parâmetro adicional aqui é um dicionário com os métodos que interessam ou seja os métodos da classe tipável né e a gente pode ver que isso meio que acontece desse jeito porque a gente pode criar uma nova função aqui uma função de teste vamos dizer que a gente quer passar vários tipos do tipo word né então eu posso fazer o seguinte olha word de A word de B ord de C ord de B e aí receber aqui o A o B o C o D e devolver aqui qualquer coisa né um unit por falta de então tem aqui uma implementação né undefined isso aqui se eu rodar vai explodir né mas o que eu tenho interessado é nos tipos olha só o que que acontece se eu perguntar o tipo de teste pro GHCI né então qual que é o tipo de teste nota que ele transformou isso aqui pra isso aqui né então o próprio GHCI aqui o próprio compilador ele percebe que isso aqui é a mesma coisa que isso porque no final das contas isso aqui é equivalente a eu estar passando mais quatro dicionários como parâmetro pra minha função é como se a minha função ela recebesse oito parâmetros aqui né um dicionário pro A um dicionário de Word pro B um pro C pro D e o A o B e o C e o D propriamente dito vamos receber oito parâmetros né essa maneira de implementar é chamada de Dictionary Passing Style obviamente né o motivo é óbvio e é uma diferença bem grande de como o esse tipo de polimorfismo né o polimorfismo ad hoc ou Dynamic Dispatch funciona no Haskell quando comparado com linguagens orientadas ao objeto por quê? quando você tem um objeto e você vai passando ele pra cima e pra baixo numa linguagem do objeto você tem além dos dados que compõem aquele objeto você tem informações sobre a classe e sobre todas as implementações que acompanham ele né por exemplo sobre as interfaces que ele implementa e tudo mais contudo no Haskell eu só passo os dicionários referentes às classes que esses tipos implementam então por exemplo esse A ele poderia também implementar a nossa class tipável mas eu não estou falando que o A é tipável também nessa assinatura dessa função teste então não tem porque eu ficar carregando junto durante a execução o dicionário de tipável de A porque eu não preciso que ele seja tipável aqui eu só preciso que ele seja ord a assinatura da função está garantindo isso pra gente então eu só carrego junto com A e na verdade não junto com A como um parâmetro adicional a nossa função de teste os dicionários dos métodos ou das typeclasses que me interessam pra aquele caso então vamos imaginar aqui que o A também fosse tipável então eu teria aqui um tipável A ord A ord B e por aí vai nesse caso eu receberia dois dicionários e tem os métodos interessantes pra A considerando que o A é tipável e ord essa é uma diferença entre Haskell e linguagem desunitada dos objetos tradicionais porque o que acaba acontecendo é que eu só carrego junto com um parâmetro tradicional e não embutido no próprio objeto os dicionários com os métodos que eu vou precisar então com isso a gente termina esse vídeo no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre como resolver por exemplo esse caso aqui eu estou chamando um cara que é tipável aqui eu estou passando um parâmetro mas esse parâmetro aqui ele não está sendo usado como é que será que a gente consegue se livrar desse tipo de coisa então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo até lá